No ano seguinte, 1973, eu conheci Foucault, que veio ao Rio, convidado pelo Departamento de Letras da PUC, para um pequeno curso de cinco aulas, que se tornou famoso a verdade e as formas jurídicas. Esse foi um momento marcante para mim. Para dar uma ideia rápida também, grosseira, do curso para quem nunca leu, e eu não quero pressupor nada, eu vou pressupor o mínimo possível para vocês, vocês não têm a obrigação de saber disso. Essas conferências fazem aquilo que Foucault chamou de uma genealogia das práticas da justiça, das práticas judiciárias. Em três momentos, Foucault nunca estuda um único momento. Ele adora comparar. Foucault é um pensador da relação. E ele relaciona, sobretudo, para explicitar a diferença. Por exemplo, a diferença que existe entre a modernidade, a época clássica e o Renascimento. Ou então, aqui, a diferença nas práticas judiciárias e nos saberes gerados por essas práticas, na Grécia, na Idade Média, na Modernidade. Pois bem, essas conferências apresentavam determinadas ou diferentes formas de relação com a verdade. No fundo, relação entre práticas judiciárias e verdades, saberes que têm pretensão de verdade, através de três procedimentos. A prova, tal como se encontra na Grécia, por exemplo, na época de Homero. O inquérito, como aparece na Idade Média e no Renascimento. E o exame. O exame, como todos três, como modos diferentes de produzir a verdade em épocas diferentes. E as duas últimas aulas, era a culminância do curso, com a demonstração da relação entre o poder disciplinar moderno. É aí que está nascendo o conceito de disciplina em Foucault. Ou de poder disciplinar, normalizador, etc. Então, ele vai correlacionar esse novo tipo de poder disciplinar, sobre o qual eu vou falar um pouco, e o exame considerado como matriz de um novo tipo de saber. É o nascimento das ciências humanas. Aí ele vai se referir à psiquiatria, à psicologia, à sociologia, à antropologia, criminologia, etc. Esse era o conteúdo dessas aulas. Além disso, metodologicamente, esse tema das práticas judiciárias em relação com esses saberes de épocas diferentes, esse tema foi abordado através de uma genealogia. O Foucault estava começando a falar de genealogia. O que ele chamou de genealogia dos poderes. E a primeira aula, metodológica, era uma justificação dessa sua genealogia a partir de Nietzsche. Pois, o que Nietzsche fez nessa maravilhosa, belíssima, primeira conferência do curso A Verdade e as Formas Jurídicas? Ele partiu, mesmo achando que em Nietzsche você encontra ideias diferentes, contraditórias, em épocas diferentes, ele partiu de uma determinada concepção do conhecimento em Nietzsche. E o que ele detectou como teoria do conhecimento em Nietzsche foi, sobretudo, duas coisas. A ideia de que o conhecimento não é neutro, separada das outras instâncias do próprio homem. O conhecimento tem uma relação fundamental com os impulsos, com as forças, com as paixões, com os instintos. Então, essa ideia do Nietzsche é que não existe uma neutralidade do conhecimento com relação às outras instâncias constitutivas do próprio homem. Segunda ideia, que o conhecimento não tem nada a ver com o mundo. Que não existe conformidade entre, digamos, o pensamento e a realidade. Não existe uma afinidade entre o conhecimento e o mundo a ser conhecido. Pois bem, ele introduziu a questão do conhecimento em Nietzsche, explicitando, defendendo essas duas teses, com o que é o objetivo? Para situar Nietzsche, o filósofo da suspeita, como modelo de sua própria análise histórica. Análise histórica que ele chamou de uma política da verdade. Quer dizer, a beleza que, em 1973, eu que estava lá, nessas palestras, vislumbrei nessa primeira conferência, estava de imediato na interpretação dos textos de Nietzsche sobre o conhecimento para evidenciar que, por trás de todo conhecimento, há um jogo de forças, há um embate de forças. Está entendendo? O conhecimento não neutraliza o poder, não neutraliza a força, ao contrário, expressa. É a expressão de uma coisa que não é dada no nível do próprio conhecimento. E o meu encanto, porque eu não era um conhecedor de Nietzsche, eu vi estudar Nietzsche depois, mas eu estava tendo uma introdução ali, e teve a... qual é a crítica do conhecimento feita por Nietzsche, o que já me encantou, e o encanto continuou ao ouvir Foucault utilizar Nietzsche para justificar a abordagem do seu próprio problema. Qual era o problema dele, e não de Nietzsche? A formação de determinados domínios de saber a partir de relações de poder. Ou então, dito de outro modo, mais precisamente, de determinadas práticas sociais. O que é que estava acontecendo? Estava nascendo, naquele momento, a genealogia do poder do Foucault. Uma genealogia com a qual Foucault procurou explicitar o aparecimento dos saberes sobre o homem como determinado dispositivo de natureza política. Quer dizer, saberes sobre o homem como peças de relações de poder. Veja essa ideia de que o saber não é neutro, o saber sempre remete para alguma coisa mais fundamental que está na sua base, no caso de Nietzsche e os instintos, no caso de Foucault, as relações de poder. E ele fazia isso, e aí eu lembro, para quem não está inteirado disso, algumas teses, algumas poucas teses. Primeiro, rejeitando a identificação entre poder e Estado. O poder não está só no Estado. O poder vai além ou aquém do próprio aparelho do Estado. O poder não se reduz ao Estado. Segundo, ele deu importância a micropoderes. E vai defender que esses micropoderes são disciplinares e não fundamentalmente repressivos. Portanto, além da repressão, existe na sociedade alguma coisa que é fundamental, materializado em micropoderes, que são, para sua pesquisa, fundamental, porque estão em correlação, estão na base, no fundamento, ou são condição de possibilidade de determinados saberes, que são saberes sobre o homem, como eu já falei, psicologia, psiquiatria, sociologia, assim por diante. Terceiro, uma terceira característica, é a defesa que o Foucault fazia da existência de resistências. Não há poder que não suscite resistência. Ele defendeu a eficácia das resistências específicas aos variados dispositivos do poder, como modos de se insurgir contra a dominação burguesa. Portanto, ser revolucionário não era somente lutar contra o Estado. Mas, além de lutar contra o Estado, você precisava lutar contra esses micro-organismos, contra esses micro-poderes disciplinares, que funcionavam justamente como manutenção da vida de uma determinada sociedade e que deviam ser contestados. O impacto dessas ideias foi muito grande. Foi muito grande no Brasil e no resto do mundo. Inclusive, no Brasil, isso instrumentalizou muitas pesquisas no campo das ciências humanas e sociais. Está entendendo? Que você começava a valorizar esses micro-poderes e os saberes que eram produzidos em relação com esses micro-poderes para justamente... Viu? Qual era a sua serventia? Qual era o seu sentido? Entende? A quem eles estavam instrumentalizando? Pois bem, isso é muito bonito. Mas, na época, todo mundo já ouviu falar um pouco disso. Não é isso? Essas ideias ainda percorrem o mundo hoje. Mas, ali, nós estávamos ouvindo aquilo pela primeira vez. Foucault nunca tinha publicado sobre isso. O primeiro livro dele que trata disso é Vigiar e Punir, de dois anos depois. A gente estava descobrindo uma coisa nova. Portanto, mesmo quem conhecia alguns dos seus livros, como eu, estava ouvindo aquilo pela primeira vez. E essas ideias, efetivamente, nunca me tinham ocorrido. E não só não tinham ocorrido, como eu jamais tinha encontrado um outro pensador que dissesse aquilo. Está entendendo? Era novo. Era original o que eu estava ouvindo pela primeira vez. Mas, não sei exatamente porquê, elas me pareceram valiosas. E se elas me pareceram valiosas, se eu as levei a sério, é porque elas me permitiram pensar filosoficamente em ciências humanas e sociais numa perspectiva teórica e política. Está entendendo? Quando eu digo isso, é muito interessante, porque a gente não vivia uma democracia como hoje. Está entendendo? A gente estava na ditadura mais sangrenta do Brasil, que era de Médicis. Está entendendo? Com as universidades todas vigiadas, com informantes. E você, para mim, aquilo foi um bálsamo. Poder descobrir um discurso que era ao mesmo tempo filosófico, teórico, e que era prático, que era político. Está entendendo? Que dava a possibilidade de fazer investigação política no próprio campo dos saberes, no próprio campo do intelecto, em termos da inteligência.